O uso da máscara Então nesse momento não vai poder transitar Porque sem a máscara não está se andando É de uso obrigatório Na rua? É de uso obrigatório Só um descrito, faz favor O decreto que dia vem do preço do presidente Leo O que é que diz? A via pública Não me diz para que é obrigatório usar a máscara na via pública Seu gente Olha, minha filha vive neste prédio Eu estacinei o carro aqui Quero só deixar a bicicleta e voltar para casa Como é que o senhor vai fazer isso? O senhor está só a querer implicar Porque tem pessoas a andar e as pessoas a circular O senhor está já A máscara tem que tapar o nariz Assim não serve para nada É assim Eu percebo as vossas instruções Vocês têm que fazer um trabalho que é difícil Eu percebo Vocês têm que controlar as pessoas E têm que aplicar as regras Não sei o que Mas esta regra É excessiva e não existe E depois Por mais que vocês tenham que fazer esse trabalho Eu respeito o vosso trabalho Esta parte aqui é um exagero O vosso trabalho já é difícil Como nós estamos a inventar Não é a inventar? Sim, porque neste momento Estás a querer dizer que não O senhor tem um decreto Eu por acaso vou imprimir Está conseguindo um decreto Então vamos fazer o seguinte Luís acompanha até a esquadra Vamos esperar Até a pessoa que me deu essa ordem O senhor está com desconto com aquela pessoa Pode ser? Sim Não estamos a ter interação Pelo menos neste momento Não estamos a conseguir interagir Vamos fazer isso Tudo bem Vamos entrar até a esquadra É aqui a esquadra, né? Sim, na segunda esquadra Pronto, eu não usei o verbo inventar Ia ser ofensivo para si Eu não estou a fazer isso, ok? Eu estou a dizer que existe um exagero E que essa parte não consta no decreto Se o senhor diz que está O exagero é que não existe a ordem De não circular na via pública Sem a máscara Essa parte não está Mas o senhor O senhor tem a instrução O senhor tem a instrução Vamos então até a esquadra Eu não quero desautorizar Eu sei que vocês não haveriam de fazer algo Só por vossa iniciativa Mas assim Eu por acaso Com o anterior estava a andar Com este não estou Senão íamos ler os dois Íamos procurar isso da máscara O senhor ia ver que isso não está lá Mas eu não quero De maneira nenhuma Pôr em causa Você tem que trabalhar Você não tem que estar aqui A discutir com um cidadão, né? O cidadão não cumpre Uma ordem que lhe é dada O senhor tem uma missão simples, né? Eu consigo perceber isso E sei da dificuldade Que o senhor vai ter a fazer o trabalho Por isso é assim Se podemos esclarecer na esquadra E essa é a única maneira De eu passar daqui para ali Para largar a bicicleta Como que eu estou esclarecer Como que eu quero mesmo Estar para instalar Então vamos lá, por favor, né? Boa continuação, né? Não, está resolvido, está esclarecido O seu colega está a vir aí Vai dizer o diálogo que tivemos com o comandante Houve o fonema, lemos o decreto E realmente não está lá É isso, é assim Há recomendação E vocês podem fazer a pedagogia Mas vocês não podem forçar uma coisa Que não é de lei Porque a vossa missão Enquanto pessoas fardadas É fazer cumprir a lei Não a ordem superior Já? Meu irmão, força Bom trabalho, já Eu sei que o trabalho é duro Mas é pá É só aguentar Não, o que é isso? Não tem maca Força aí, bom trabalho, já Não, o que é isso? 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 Obrigado.